E o Boteco do Pânico cada vez mais fazendo sucesso hoje aqui no Rio de Janeiro. Hoje uma festa maravilhosa. Queijos, vinhos, prosecco, espumante. Uma lata de leite condensado. E morango também pra você deixar bem bonito o seu pavê. Vem pra cá mais uma vez. Ratinho! Oh, valeu rapaz! Vambora! Opa, olha aqui o roupa! Vambora! Opa! Vamos roubar! Ô Marcelinho, tudo bem? Como é que você tá, querido? Esse rabo é inconfundível. Olha esse rabo inconfundível de Marcelo Novaes. Como é que vai essa rabeta bonita? A rabeta tá linda. Mostra aqui pro espectador. O que você bolou? É novo isso aí? Os cabelos tão poucos, né? Aí a gente fez isso aqui pro personagem agora, pra ficar diferente, que eu nunca fiz assim. Rosquinha queimada. Como é que é o nome dessa rabeta? Rosca queimada. Rosca queimada, é. Rosca queimada. Ela fica igual umas pregas, tá vendo? Cheio de pregas, ó. Esse é ratinho. Isso é o rabo. Vai na coisa de louco, ó. Tô impressionado com esse ratinho aí. É uma bela imitação. Sou modesto, eu sou bão mesmo. Ele tá abaixado o tempo todo, cara. Não, não. Ele é o tamanho. Ele é anão. É o ratinho anão. Ah, tá. Entendi. O que você tá fazendo? Eu tô fazendo um ratinho que eu não tô aguentando mais ficar abaixado. Se bem que quanto mais eu abaixar, melhor. Olha o boneca salta, meu filho. A gente tem aqui, ó, after party aqui. Você não quer participar, não? Não, eu não como comida de boteco, não. Mas se fosse pra fazer um comercial, comeria. Ah, com certeza. Pagando bem que mal tem, né? Claro. Quem não, né? Quem não? Quantas vezes na sua vida você já foi confundido com o Brad Pitt? Nunca. Eu sou o Brad Vitch. Brad Vitch? Por que Brad Vitch? 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 Sacou? Não. Não. Só que você é burro. Eu vou roubar! Opa! Tá em todas as pautas do Pânico essa senhora aqui. Senhora? É uma senhora por educação. Se ela é senhora, a Suzana Vieira é o quê, então? Vai casar com o meninão? Mais macho que vocês dois juntos. Você tá na internet entrevistando várias pessoas. O que você já entrevistou lá de mais interessante que deu uma declaração que você não esperava? Maurão Mendonça. Eu falei nem f***. Ele falou nem f*** eu dou o rabo. Ele falou isso? Por que você não faria nem f***? Opa! Dá o rabo. Mas você não sabe que o melhor foi Rosinha. A resposta da Rosinha Mortinho foi... Não, eu já não posso dizer a mesma coisa. Você não vai fazer mais novela? Tô esperando me chamar pra um bom papel, né? Papel ruim eu não vou fazer mesmo. Ah, você é metido, né? Se fosse na Record com os 10 mandamentos, você faria? Você sabe que eu me ferrei, né? Porque eu disse que não queria. Achou que era novelinha ruim, agora deu 31. O programa Pânico na Band renderia um bom filme? Acho que não entendo por que ainda não foi feito. Opa, vamos fazer. Já temos o diretor aqui, Emilio Sureta. Vocês têm um talento especial, muito original, que dá filme. Muita gente fala que diretor sempre é o bicho papão das atrizes, né? Acontece esse boato, não? Às vezes acontece, né? Tem muita gente que é famosa por isso. Você pegou a época que a Rita Cadillac tinha o maior bundão do Brasil, né? Era muito gostosa. Carlinhos, fala uma coisa, o que você tá achando? Todos os dois? São os mesmos, são os mesmos. Estou brigando já. Não, não, ele me cortou aqui, mas tudo bem. Eu gostaria que o Ratinho fizesse uma pergunta para Carlinhos. Pode fazer, pode falar, vai lá. Pode falar você. Fala aí. Não, fala você. Fala, rapaz. Pode falar, a gente vai brigar com a audiência. Pode você falar. Você tá bom? Cara, não tem assunto. Canta agora pra mim a música da água. Água mineral, claro. É o maior prazer, isso é uma coisa incrível, assim. Olha, 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 olha. Para, para, cara. Não, eu nunca mais eu falo isso. Vai lá, safado. Ô, Rodrigo, você veio buscar o prêmio de melhor glúteo. Ele vai pegar o prêmio de melhor glúteo do ano? Pode, mas a concorrência lá é grande. Ou seja, na Rede Globo só tem bundão. Ele tá concorrendo a qual categoria? Melhor do Tônico Pereira? Não, não. Tônico Pereira tá me imitando. Caguei pra estética, ó. Eu vou voltar a usar pochete. Fiorella! Olha, olha que vestido esse. Vestido não, é macacão. Ah, você é burro. Posso te convidar pra ser panequete? Ah, amor, obrigada, mas já tenho trabalho, né? Graças a Deus. Mas se não tivesse, entraria no amal? Sim. Com certeza. Se sair daqui, a gente faz um assadinho de pato. Pode ser, não? Combinado. Eu posso. Eu ou você? Não, só eu. Ai, gulosa. Gente, quer ver mulher gostosa. Sou gostosa? É bom ouvir, né? Que é gostosa, né? É ótimo. A gente pode chamar dez vezes. Você não vai se incomodar? Não, vou me incomodar dez vezes, vai. Gostosa, gostosa, gostosa. A perna aqui, ó. Gostosa, 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 gostosa. Tá ótimo. Quando a mulher tiver de TPM, meu amigo, faça isso que vai melhorar. Não vai melhorar. Com certeza. As duas gostosas de Verdades Secretas. As duas juntas é jogo ganho, né? A audiência vai lá em cima. Depois vocês falam pra gente se deu certo? Ah, deu certo. Ah, deu muito certo. Verdades Secretas deu muito certo. O que vocês sentiram de mais dificuldade, assim, em Verdades Secretas? Por exemplo, a Grazi fez o Spring Break lá sem saber. Você conhece o Spring Break? Não. Ela conhece, ela já viu o Spring Break. Estudei numa escola americana. Ouvi falar. Estudei na escola americana, você não estudou. Estudei na escola de Jacarezinho. Explica pra ela o que é o Spring Break. Não pode, não vou explicar isso. Falou, Bih. Luiz Creda, curuba isso aí. Não, acho que não. Não. A Grazi tá ótima hoje. Que pariu. É só um... Mostra assim, rapidinho. Ah, esse é o Spring Break. Isso se chama Flash. As meninas americanas, elas são muito atiradas, né? Elas tiram... A gente também é solta, mas no carnaval, né? Durante o ano a gente faz a... A cena. Faz a séria. No carnaval todo mundo mostra a certeza e tá tudo certo. Leandro... Raçu, você está com um tanquinho de André Max? Não, eu uso máquina de lavar mesmo. O que que você tá fazendo? Tá queimando bastante? Não, arranquei o estômago. Arranquei o estômago mesmo. Quando você era gordão, você pegava mulher assim ou não? 17 anos de casado e duro. Não, duro, né? E duro, assim que é bom, né? Sim. E agora já tá enxergando, né? Foi uma decepção. Preferia quando ela mentia, dizia que meu p*** era grande. Vi o tamanho. Eu descobri que ela era uma mentirosa. Ela falava, nossa, que p***zão. Mentira. Eu já fui também um ex-goldo. É isso, não. Deixa eu te falar. Fica com uma camada aqui na frente. A virilha fica inchada, faz um todo de c******. Mas aí tu chega daquela empurrada na virilha. Chega conversando, sempre apertando a virilha, assim, que rolando aquela... Me responda uma coisa. Quem te ensinou a dançar funk foi o Fly? Você dançou muito linda lá, Anitta. Parabéns pela dança. Você pode dançar com a gente também? Vai, tudo bom? Fátima, e aquela outra dança funk famosa? Dá um oi pra gente. Dá um oi. Eu adorei a entrevista, sério mesmo. Eu adorei você dançando. Pode falar com a gente? Pra favor pra nós. Otaviano, o homem mais sick do Brasil. Veio brindar pra vocês, heróis da TV brasileira. Nesse prêmio onde vocês não foram reconhecidos, eu te reconheço. Vocês merecem. Vamos brindar o Balanço Geral que ganha todo dia. Vamos, vamos sim. A sua mãe também, ela assiste. Não assiste o vídeo? Aê! O programa também tem fofoca, não é? Tem agora? Eu sou fofoqueiro, ok? Ok, ok. Você mandou o Nelson Rubensson. Tô derora, o Nelson rei. Só que a gente não sabe o que fazer. Tô o Silvio Santos lá também. A gente faz muita coisa legal. Ai, ai, ai. Vem pra cá. O Globo liberou o geral, agora o Itaú Silvio. Acho que tem que ter coerência, é responsabilidade. Mas a gente brinca. Claro que a televisão hoje tá pra todo mundo. Eu te amo mesmo. Você nos brinca. É o Tiago Flávia por você mesmo. Vem pra cá, Tiago Abrabanel. Vem, vem. O seu avô anda gostando mais assim de mulher ultimamente. Tem expressado mais esse sentimento. Tem expressado mais o sentimento com relação a Ellen Gazzaroli. Já cansei de convidá-la pra jantar, mas ela falou que não gosta de comida. Ainda bem. Ela não gosta de comida. É, ainda bem. E uma coisa do Silvio, uma particularidade do Silvio, que o público não sabe. Uma coisa que eu vejo assim, é a relação dele com os cachorros. Ele ama aqueles cachorros. É o Bolha. É o Bolha. É o Bolha. Chuca. Chuca? Chuca, vai pra lá. Bolha. Bolha. Calma, calma, calma. Olha que chique, linda, viu? Tudo bem? Tá bom com esse nariz. Meu nariz era assim. Era assim mesmo? Eu fazia plástica. Ah, você fez mal? Não parece. Fiz amor, porque eu era assim, olha. Olha o nariz de perfil. Você fez pra poder casar? Claro amor, senão não desencalhava nunca nessa vida. Como é que o Luciano Huck casou então? Ah, não sei, abafa. Ele deve ter outros dotes que eu não tenho. Esse tamanho de nariz, na hora do 69, atrapalha? Que isso? Pra 72. Como é que é o 72? Você quer saber? Você faz 69 e pode treinar lá dentro. Posso parabenizar a edição desse programa? Não. Eu adoro o Pânico. A gente adora o Pânico. Inclusive eu e Bruno ficamos assistindo Pânico. Noite, madrugada, a gente adora. Dança Ratinho! Vambora! A audiência tá subindo, vai! Opa! O que é isso? Opa! 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 Tidi! O da poltrona! O da poltrona! Tô sossega. Você não tem o que fazer não, rapaz? Eu já falei tanto com você que não tem mais nem o que falar. O que você acha que na época dos trapalhões vocês até brincavam com Mussum, né? Tinha assim... Ô, seu negão, ô não sei o quê. Acho que foi engano, negão. Hoje virou o pessoal do Politicamente Correto, né? De repente as pessoas vão conquistando o espaço. Naquela época ninguém tinha intenção de ofender ninguém. Brincava. Era brincadeira sicense. E o Mussum sempre levou na boa, na brincadeira. Ninguém se ofendia. Ele me chamava de Paraíba. Isso aí era sadio. Paraíba! Paraíba é a comadre da tua nadrinha azulão. Azulão! 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 Alguma coisa do passado que você lembra de bastidores que você gostaria de lembrar? Rapaz, o que eu tenho é mais... Eu tenho que dar mensagem, agradecimento. Porque três gerações tinham que me acompanhar. Avô, pai e filho até agora. Como é que eu vou devolver tudo isso, esse carinho? E hoje a gente tem o YouTube que consegue ver todas as brincadeiras que vocês já faziam também, né? Às vezes eu vejo aquilo e nem me lembrava que merda que eu tinha feito na vida. Alguma coisa que você gostaria de recordar para a gente colocar aqui uma cena? A mais, vamos dizer assim, solicitada, Terezinha do Chico Buarro de Oranjo. Terezinha do Chico Buarro de Oranjo. Terezinha do Chico Buarro de Oranjo. Eu vou me despedir de vocês, dando um furo aqui, que vocês não sabem. Nós vamos fazer um filme, saltem-bancos, trapalhões, dois. Mentira. Mas não fala para ninguém. Não, não, ninguém vai falar. A gente não vai falar. Não vamos falar. Tudo em Ramos? Opa! Tudo bem? Como você está? Que lindo, que belo. Ratinho, Ratinho Augusto Liberato. Está com medo de coluna, Ratinho? Não, eu sou pequenininho mesmo. Olha o tamancinho. Você já foi lá no SBT, não é isso? Recebeu o troféio preso. Não, muitas vezes. Já fui lá, estive lá. Você sabe evitar o Guô também? Rapaz, você... Não, eu estou evitando você. O seu personagem agora, o Moisés, está fazendo sucesso, né? 31 pontos lá no 10 mandamento? Os colegas lá estão fazendo um belo sucesso. Opa, Globo. E vocês estão deixando a barba para ficar igual aos 10 mandamentos? Essa minha não. Essa minha está desde o começo. Vocês combinaram você e o Tunico Pereira para deixar a barba grande? Não, foi combinada a barba, é normal. Alguma vez na sua vida você ficou triste com as inventações do Caceta Planeta, do pânico? Nossa, que tecido macio. Deve ter sido feito com o mais puro cachimir da Cachimira, hein? Não, não. Isso é 100% pelo de o pelo daixo. Veio lá da região do Saquistão. É, eu participei lá com o Caceta. Os meus pelos serviram para, inclusive, eles construírem almofadas, cortinas. Sério? Posso guardar um fiapo da sua barba? Você pode dar um telinho. Um telinho. Você já fez alguma imitação na vida? Eu imito orgasmo muito. Ah, é gostoso. Eu já imitei também. Vamos imitar junto? Vamos. Ih, rapaz, foi meio que... Patinho! Tudo bem, Tata? Bem, tudo bem. Eu queria te dar um abraço porque a gente sempre te entrevistou. Nunca tivemos problema, né? Nunca tivemos e nunca teremos. E por que você tem se levado tão a sério assim? Eu não tenho me levado a sério, gente. O que está acontecendo com você, Tata? Chama-se Champagne. O Pânico sempre te entrevistou. E sempre vai continuar entrevistando. Mas uma imitação, segundo o nosso querido Raul Zil, é uma homenagem. Aham. A imitação da Sil, você gosta ou não? Acho maravilhosa. Acha mesmo? Acho maravilhosa. Vamos rever o que a Tata falou. Você está usando de mim para aparecer. Gente, mas eu não estou fazendo isso. Não? Ô, Sil, vem cá. Você está com uma invejinha e ele está te fazendo mal, cara. Parece que você não gosta, Tata. Eu não pude ver que eu não estou acompanhando com a tela que vocês têm em casa. Por que a Sil nunca passou num teste da MTV? Não faço ideia. Eu não conheço a vida da Sil. Você não gosta da Sil? Adoro a Sil. Eu estou atentosíssima. Desejo toda a maravilha e do mundo sucesso para ela. Existe alguma coisa do passado que não foi revelada? Nada do passado. Que história é essa do batom? O que é isso? Não tem história nenhuma. Foi você que falou do batom, Tata? Pode. Não estou brava, mas você já inventou que eu roubei seu batom. O Sil brigou comigo e não falava comigo. E tira o Sil, não ia assistir isso. É verdade. Então, na verdade, estávamos. Tu sabes bem. Estávamos no trabalho. Tu sabes bem. Eu não minto, Isa, é de São Podes Coisa, mas tu sabes que tu não gostavas de mim. Você já imitou alguém na sua vida? Já. Quem? É a Joana, isso eu não conheço. É a Joana que ficou chateada com você? Cara, não. Ela ficou super feliz e eu também estou muito feliz. O incentivo está incrível. Espero que continue sempre como todas as outras pessoas te quiserem imitar e fazerem o que quiserem. Isso. Vamos promover essa paz. Para encerrar, a gente pode promover essa união entre as duas personalidades? Pode. Quando? Dia 22 de setembro de 2002. Vai. 2002 nunca, então. É isso? Ah, opa! Toca aqui, é sério. Me dá um abraço. Por favor. É sério. Gostaria de ver você bem. Feliz. Olha quem é o chofer aqui, ó. Lúcio Mauro Filho. Lúcio Mauro. Como é que foi a premiação? Parabéns para você. Foi legal. Foi maravilhoso. Eu entreguei um prêmio para a melhor apresentadora, que foi a Mônica Iosi. Quem? Tem duas perguntas. Qual foi a matéria que você nunca mais esqueceu do Fantástico e uma do Globo Repórter? A do Fantástico não dá para dizer a que eu nunca esqueci, porque eu nunca esqueci todas. Talvez a entrevista com o Michael Jackson. Michael, fale algo para as pessoas brasileiras, por favor. Eu te amo, Brasil. Muito obrigada. Eu te amo também. Como é que é assim, realmente, algumas entrevistas antológicas sem falar inglês. Tem uma internacional, você escorregou. Eu estava no Vietnã e eu estava descendo uma rampinha para variar, eu sou uma desastrada. E caí e tabaquei. Isso sempre acontece comigo, não é novidade não. Agora mesmo eu estava no deserto e eu não sei quem era pior, eu ou o Dromedar. Agora, matéria de guerra, você já fez matéria de guerra? Eu fiz, você não era nascido, eu cobri a Guerra das Malvinas, as Falklands. Anunciei o fim da guerra. Se te mandassem lá para a barreira ali do... Porque foi uma coisa triste que aconteceu essa semana, né? Na França. Da França, do Estado Islâmico. Eu vou para qualquer lugar, eu sou jornalista, eu sou... Você não tem medo, não tem medo. Eu tenho medo, mas o medo não impede você de fazer nada, né? Então eu acho que se você tiver medo, você não vive. Eu, eu, eu... Vixe! Não sei o que é medo, porque eu tento não reconhecê-lo. Eu vou em frente. Menino, vocês aqui são ótimos. Peraí, caiu o brinco aqui, ó. E os lances mais de 20 minutos no domingo no futebol. Peraí, caiu o brinco aqui. Olha só, meu brinco é pequenininho, olha. Esse não cai, né? Só aquele do Fantástico. É. Ratinho, eu quero ver você pular agora. É do céu pro inferno. É muito foco. Não, cuidado. Atenção, a audiência subiu. Vai do céu pro oito. Vai, antes que a labareda acabe, vai. Já pula. Pula, pula, pula. Ai, meu Deus, cuidado. Cuidado. Audiência, não filha da mãe. Sai daí. É Brasil, ziu, ziu. Feliz 2016 pra quem tem capacidade de amar e amar a linguiça e o brinde. Aê, terminamos aí essa matéria com essa frase. Tchau, até semana que vem com mais um Botecão do... Pânico, vai lá. Ai, 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 docinho, docinho. Ai, 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 docinho. Ai, 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 ai